O Ministério da Defesa será o responsável pelas ações de defesa no contexto da segurança global dos grandes eventos que ocorrerão aqui no Brasil. É neste contexto que o Exército Brasileiro convidou as Forças Armadas do Reino Unido para falarem do apoio militar dado nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres 2012. O comandante do Exército Britânico, General Nicholas Park, reforçou ainda dois pontos fundamentais para o sucesso do evento. A conferência, que foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro em Brasília, contou com a participação de militares do Exército, Marinha e Força Aérea. E teve dois grandes objetivos. Primeiro, experiência que eles obtiveram na preparação e na realização desse evento. Segundo, lições aprendidas, particularmente naquilo que se refere ao que não deu certo, aos erros que foram cometidos e que tiveram que ser resolvidos durante a realização dos jogos. A ideia chave de um evento dessa natureza, quando se trata de segurança, os jogos ocorram em clima de normalidade, os atletas aparecem, os resultados surjam e o país promove um grande evento desse e mostra sua capacidade de promovê-lo. Diz a que nós queremos. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.